Like Nastya Olá, amigos! Provemos algumas doces hoje! Sim, isso é bom! Hum! 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 Sim, isso é hora! Hum! 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 Yippee! Tchau! 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 Venga, Alô! Vamos a cambiar? Ok! Está vacio! Epa! Azul! Azul! Dónde está? Aquí está! Está vacio! Ha comido los dulces! Wow! Tchau! 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 Qual é o problema? É doer o estômago Uma e nem a questão! Não comas demais doces outra vez! Está bem! Fingue como Nastia! Next video! Delicioso! Necesitas limpiarlos antes! Ah! Não há necessidade! Ai, doele! Llamarei ao doctor! Ui, 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 ui! Olá! Senta-te aqui! O que sientes? Me duelo no estômago Acostarse Justo como pensaba No lavasse la comida Necesitas una cirugía ahora Comencemos Ela estômago Necesitamos lavarlo Listo Esta es la Estômago Intestino grueso Esta es nuestra corazón Cerebro Eres valiente Esto es para ti Y el microscopio también Gracias Mordiendo las uñas? No, 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 no Nunca te muerda las uñas De lo contrario Se quedará aquí No los morderemos Lo prometo Uau 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 Vamos a ver Todo limpio La bate las manos Necesitamos una maleta Compra una maleta nueva Está bien Está bien Esto no va a funcionar Comprar una maleta Comprar una diferente Ok Hola ¿Qué es eso? ¡Ve a comprar uno mejor! Ok Adiós Adiós Y yo voy a comprar Esta es una buena maleta Naja Diz ¿셨 Navidad? ¡Ah! ¡Ah! Esta es una buena Ah clay Esp objectively El Hum, graças! Vamos! Que? Que? Bola! 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 Não se preocupe! Tengo herramientas! Hum! Hum... Buenas tardes! Papá, eu tenho ombro! Eu também! Não te preocupes, papá! Eu já acusarei! Up, up! Um, 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 um! Lame as mãos! Ah, não! Bye! Papá, papá! Lama ao Dr. Ok! Não adeus! Não te preocupes, papá! Doutora! Eu posso ser a doutora! Ok! Necessitas isto! Eu não me gosto isto! Next city! Está em oferta! Que é isso? Muito interessante! Vai aqui! Não, não, não! Necessita pagar! Sim! Aqui está! Ahahahahahah! Ahahahah! Ela está louca! Ah! Que é isso? Ah! 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 Uau! Ah! 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 Que lindo uso! Que lindo! Ah! Ah! Há uma fuga aqui na casa! Estou indo! Ah! Oh, não! Mira! Há uma fuga! Pode arreglar-la se me pagas! Bem! Está listo! Estou indo! Sim, sim, sim! Pode, por favor! Sim! Está listo! Ah! Uhum! Oh! Uma aranha! Oh, não! Ah! Uma aranha! Uhum! Da-da-da-da-da! Que pasa? Uma aranha! Ah! Yes! Ué, aranha! Bem aqui! O que você passa? Oh, mulher moça! Ah! Oh, oh, oh! Ah! Ah! Oh, não! Ei! Espera-me! Espera-me! Ah! Ah! Oh, não! Ah! 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 Me caça! Ops! Devolve-me o dinheiro! Ah! Next video! Hum! Não quero ler! Limpia este desastre! Hum! Não quero limpiar o desorden! Se não arreglas o desorden, te quedarás na cama! Podes comportarte melhor! Queria que desapareciera! Eu estaria sola! Ah! Papá! Bem aqui! Hum! Papá! Hum! Papá! Donde estás? Hum! Donde estou? Hum! Hum! Ela tampouca está aqui! Hum! Hum! Ela não está aqui! A olha está sola! Yeeey! Yeeey! Wuuu! Eeey! É! Que doce la que que era! Hehehehehehe! Quando o samba guiar é a hora! Uma, dois, três! Ah, meu estômago! Papá! Papá, onde estás? Papá! Papá, e é isso tudo? Por favor, regressa! Queria-me, papá, de volta! Por favor! Organizaste os joguetes? Papá! 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 Ah, meu amor! Nostra! 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 Vídeo! Pucarachas! Ah, que asco! Que asco! Salve a casa! Hora de limpiar! Yeah, limpieza! Oh, que asco! Aranha! Oh, no! Eww! Oh, no, no, no! Oh, no, no! Estão em todas as partes! Hora de limpiar! Yeah! Yummy! Uh! Uh! Hora de limpiar! Oh! Eww! Uh! 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 Ah, bêbê! Que é isso? Quê? Eu só vou dar de limpiar! Ei! Renial! Estou cansada! O Dominga! O Dominga! São muitas! Levantar lá! Que é isso? Ops! O Dominga!